Homens mal treinados, mal remunerados, ganham uma arma e o distintivo e se sentem Deus Deveriam seguir a lei, mas fazem leis, e no final quem sofre são os meus Agridem trabalhadores, agridem idosos, e vivem mandando mandatos pros MC Se querem mesmo trabalhar, querem mostrar serviço, querem mesmo prender ladrões Então comecem por ali, ali só tem ladrão, egoísta e prepotente Até dentro da cadeia tem cara mais decente Salve, salve rapaziada, DLMC, pega a camisa do bagulho, bota a link do seu aí pra mim, ó PJ Oldini, Floresta, Fit, TZ da Coronel, produção, Dallas Salve no canal dele, PJ Oldini Vamos ver como é que tá esse bagulho aí Eu não quero falar o passo Fala Fala isso não, minha mulher ficou até bolada, não fala de Free Fire não, que ela vai ficar bolada O bagulho de Free Fire é foda Isso que eu vejo, dá vontade de baixar de novo Floresta, floresta, pitibo selvagem Espécie, espécie, no bolso do traje, no bolso do traje Tem dry, tem ice Esquece, esquece, ela quer sacanagem Até de manhã, que a chapa de sala gosta Dentro do privê, tu quer tirar foto com as jóias Hoje o tempo vale grana E nunca mais se engana Ensino a ela bons modos só pra ela se comportar bem perante minha tropa Exportando tantas grifas que até parece que por um tempo eu morei na Europa Conheço os nigos que andam armados pra proteger os animais que tão na nota Envelopando encomendas suspeitas com tanta cautela E se me param na pista eu já sei o que dizer Tantos flagrantes, isso vai pra TV Eu te avisei pra não pagar pra ver Juro eu tentei fazer isso valer Flor, no estúdio me chape, eu criei uma floresta dentro da minha casa Flor, no sofá da sala eu vejo ela pelada, essa gata é criada Eu tô fazendo fumaça o dia inteiro na estrada com a nave importada Te dou uma grama do bar que eu sei muito bem que você fica chapada Flor, no estúdio me chape, eu criei uma floresta dentro da minha casa Flor, no sofá da sala eu vejo ela pelada, essa gata é criada Eu tô fazendo fumaça o dia inteiro na estrada com a nave importada Te dou uma grama da paca, eu sei muito bem que você fica joelho Preto caro, coisa má pra frente Gestão calmo, muito inteligente Pegue o pique, mesmo procedente Não entendo, me critique, rende Vende, vende Minha loja, minha nó só vende Nós só trabalhar com a mente Guaraná, Arnó Polindo as joias São várias trói Dia de glória Levo no infriposto Aham Sem sorriso no rosto Aham Várias grifes, só bom gosto Aham Preto chique, zero jogo Crocodilo na minha blusa Estressadão, ele é nervoso 18K brilhando no meu cordão Pesa o pescoço Por meus fachá Eu dobro o lucro Vale o PJ, nós que tá E para tudo Pode ser em qualquer lugar A tropa avança No beat do Dallas Vou no estúdio Me chape, eu criei uma floresta dentro da minha casa Vou no estúdio Me chape, eu criei uma floresta dentro da minha casa Vou no estúdio Da sala, eu vejo ela pelada Essa guerra tá criada Eu tô Fazendo fumaça o dia inteiro Na estrada com a nova importada Te dou Uma grama do pack Eu sei muito bem que você fica japonta Caralho Tem três modelos no clipe Duas parece pra caralho Parece que até gêmea No bagulho Uma grama do pack Eu sei muito bem que você fica japonta É só o interior Eu não consegui escutar a galinha cantando Galo cantando Pô rapaziada Vários bichos É maritaca Parece um bicho do nada sinistro Que você não vê na cidade grande Maneirão Ah rapaziada Pega a visão do bagulho Então é PJ PJ Eudine Mandou bem Pô Sarnio O refrão é da hora Suave o refrão Versando ele mandou bem Tem as pontes da hora Tem os versos brabo Sarnio Pô TZ zerou o som Pô Macetou no bagulho Pô Instrumental era a cara dele Tá ligado? Quando começou O moleque já começou com flow também Meio que também era a cara dele Já sabia que ia embaçar Mas aí ele já começou com flow diferente Tá ligado? Veio que o flow meio picotado Conversa o porra Macetando no bagulho Depois já trocou o flow Já continua o mesmo patamar Só a versão aí Macetou no bagulho Bolado O clipe é bolado Aulas o clipe Instrumental é pesado Esquece Cê é louco Rapaziada Vejam o som Vejam o que vocês acharam Tamo junto e misturado Fé em Deus nas crianças da favela Comentem qual som vocês querem react E é nó rapaziada TZ